Bem-vindas e bem-vindos à quinta sessão de nossas conversas desconfinadas. Hoje a nossa oradora é a Madalena Duarte, que propôs um sujeito, um tema, que é o confinamento de violências e as nossas oradoras serão a Madalena Narcal e a Silvia Aró. Portanto, agradeço a vossa participação, agradeço a proposta da oradora e a disponibilidade das convidadoras e podemos começar. Bem, boa tarde a todas e a todos, é com muito prazer que eu estou aqui hoje e quero começar por agradecer o convite para participar neste seminário. Queria cumprimentar a Gaia, a Madalena Narcal e a Silvia Roque e todos e todas que estão aqui hoje connosco, numa tarde de muito calor, para partilhar e debater connosco algumas ideias, algumas reflexões, algumas inquietações. E quero saudar a equipa de colegas que têm estado a organizar este ciclo de conversas desconfinadas, que é, de facto, uma iniciativa muito interessante e ainda há pouco estava a dizer às colegas que, de facto, tenho tentado estar sempre presente, nem sempre consigo, mas tenho aprendido muito de todas as vezes que me é possível estar presente. E, portanto, mais uma vez é com muito gosto que aqui estou para debater convosco, refletir convosco sobre este tema. A proposta que me foi feita foi para falar, então, de confinamentos e violências. E o meu foco será nas violências que ocorrem nas relações de intimidade, sobretudo sobre mulheres, que tem sido o meu foco de trabalho e de investigação. Na verdade, e este é um ponto prévio, eu acho que ainda é muito cedo para podermos apresentar uma análise sociológica que seja objetiva sobre as consequências desta pandemia causada pela Covid-19, mas na violência e nas relações de intimidade. Aliás, eu acho que vai ser útil falarmos disto daqui a uns meses, porque nós neste momento estamos numa fase de transição e de incerteza relativamente ao próprio curso da pandemia. Nós não sabemos o que é que se segue, se segue um novo período de confinamento, se iremos entrar na pós-pandemia, mas de qualquer forma, apesar deste imediatismo e desta incerteza, não deixa de haver pistas que nos permitem fazer alguma reflexão, e uma reflexão que não é nova, porque a pandemia não criou propriamente cenários novos, no que diz respeito à violência nas relações de intimidade, mas são cenários que nos mostram, na minha opinião, claramente que o modo como nós, sociedade, estamos orientados para uma resposta solidária, chamemos-lhe timidamente solidária, nós conseguimos estar orientados por uma resposta timidamente solidária e pontual para com as vítimas de violência, mas não conseguimos ainda estar orientados para uma resposta justa, capacitadora e feminista para com estas vítimas. Eu queria organizar esta minha reflexão convosco, seguindo três frases, três punchlines, algumas popularizadas com hashtags e amplamente disseminadas, e disseminadas de forma bem intencionada pelas redes sociais durante esta pandemia. Uma foi o fica em casa, a segunda frase foi o estamos juntos, ou estamos todos juntos, e aqui o falso neutro masculino também é usado propositadamente, e finalmente a terceira frase é o vai ficar tudo bem, e começava então pelo fica em casa. O fica em casa foi na verdade a frase que levou, aquela que provocou o maior alarme social, a agudização do contexto de risco solicitado pela Covid-19, trouxe, como vimos, a necessidade de confinamento social, e propagou-se por todo o mundo a mensagem então do fica em casa, o stay home, como casa, como espaço de segurança e de proteção. Ora, para muitas pessoas, em particular mulheres que sofrem violência, nós sabemos que o confinamento social encerrou-se num espaço que é muito mais perigoso do que qualquer espaço público, ainda para mais se o agressor estava e está também em confinamento. Portanto, a ideia romantizada e, no caso específico português, propagada pelo Estado Novo, de lar, com harmonia familiar, está para estas mulheres longe de ser concretizada. E, aliás, como demonstram vários estudos, a violência tende a agudizar-se após longos períodos de convivência familiar, como no final das férias de verão ou de Natal, que são, aliás, os períodos onde ocorrem muitos assassinatos de mulheres. Ora, o atual contexto propicia não só um desses momentos de convivência prolongada, entre agressor e vítima, como é um contexto muito único, não é? É marcado por stress emocional, por um aumento de ansiedade, pelo caso pela incerteza relativamente ao presente e ao futuro. Portanto, aquilo que nós vimos logo no início da pandemia e desta exigência de confinamento social, foi que, em alguns países, sobretudo europeus, houve um alerta para o possível agravamento da situação das vítimas de violência nas relações de intimidade com o confinamento e houve, inclusive, casos de assassinato de mulheres. E reparem, isto não foi uma coisa nova, nós não podemos dizer, efetivamente, que isto foi algo que é provocado pela pandemia e esta é uma coisa que eu quero, efetivamente, sublinhar. A pandemia não veio criar situações de violência, ela veio intensificar e exacerbar processos que podem conduzir a situações de violência mais grave. É um agravamento. O que se passa é que nós estamos, ou estivemos mais durante o período de confinamento, perante o cruzamento entre um cenário estrutural, já existente, produzido pelo patriarcado, e um contexto ocasional e de emergência provocado pela pandemia, que pode intensificar as situações de abuso, quer para as vítimas de violência de longo termo, quer para aquelas que, apenas mais recentemente, começaram a sofrer abuso. Ainda neste contexto do confinamento, nós devemos, igualmente, ter em atenção que esta pandemia não só permite o agravamento de formas de violência já existentes, mas também abre espaço para formas de exercício de outras violências. E há relatos disso, não só em Portugal, como em alguns relatórios internacionais, como, por exemplo, ameaçar expor a vítima, ou os seus dependentes a cenários de risco, ou prejudicar o seu teletrabalho, houve também muitos casos de ciberviolência, e este acaba por ser um contexto de confinamento particularmente grave, porque as vítimas acabam por estar mais afastadas das suas redes de apoio informal, social, amigos, família, mas também das redes de apoio institucional, que os próprios técnicos e técnicas acabam por estar mais em teletrabalho e mais longe do terreno e menos numa lógica de proximidade. Portanto, o confinamento social, o fica em casa, trouxe, sem dúvida alguma, um reforço da já existente assimetria de poder entre agressor e vítima, e contribuiu significativamente para a perda de qualidade de vida, do estresse, do mal-estar físico e psicológico das vítimas, das mulheres, e muitas vezes das crianças, dos filhos e filhas, quando é o caso. E aqui também queria reforçar uma questão que muitas vezes é negligenciada, que nesta assimetria de poder, que é a questão da saúde mental, que é fundamental, não como causa da violência, como muitas vezes é erradamente vista e interpretada à vítima para desvalorizar a violência sofrida, mas sim como um fator de vulnerabilidade intrínseca que contribui para esta assimetria, para esta desigualdade, e que eu acho que efetivamente trata-se de avaliar os efeitos, que eu acredito que sejam muitos e graves, causados neste aspecto, em particular e nesta área específica da violência nas relações de intimidade, e que efetivamente nem sempre é tida em conta, inclusive é pelos serviços e pelas medidas que são dirigidas às vítimas de violência nas relações de intimidade. Ora, estas foram emergências que logo no início do tal confinamento social, como eu dizia há pouco, começaram a ser sinalizadas um pouco por todo o mundo. Claro que quando eu digo por todo o mundo, temos de ter em consideração que os ritmos foram diferenciados, diferenciados, não só pelos próprios ritmos da pandemia, mas também tendo em conta os diferentes países, as suas especificidades culturais, históricas, políticas, a atenção dada pelo poder político, o enquadramento jurídico normativo destas violências, entre outros aspectos. No que diz respeito especificamente a Portugal, tal como na prevenção e no combate à pandemia, em que Portugal usufruiu da aprendizagem das boas e más práticas de outros países a quem esta crise afeta o primeiro, também o mesmo aconteceu com o seu possível impacto na violência nas relações de intimidade. países como a Espanha, como a França, como o Reino Unido, que deram os primeiros alertas na Europa e que registaram logo após as primeiras semanas de confinamento um aumento substancial das denúncias, levou a que Portugal se preparasse ativamente para este possível aumento também de casos de violência nas relações de intimidade e quando eu digo Portugal refiro-me ao Estado, mas também à sociedade civil e a sinergias conjuntas e nós vimos de facto um certo alarme social e uma atenção mediática que não se via há muito para com este tema, que me parece estar já a esmorecer e que não sei se daqui a uns meses nós continuaremos a ver tanto no espaço público e nos mídias como temos visto. Todas estas medidas foram fundamentais. Temos também a sorte de ter, obviamente, pessoas no poder político que estão particularmente sensíveis para esta questão, mas há aqui dois aspectos que esta pandemia nos mostrou a mais, obviamente, mas eu queria focar-me nestes dois e que eu creio que são fundamentais. A primeira é que, e ainda no confinamento, a primeira é que nós conseguimos ver que as respostas que nós damos às vítimas não são respostas nem suficientes, nem são respostas de confiança. O que é que eu quero dizer com isto? O confinamento mostrou-nos claramente que nós não podemos continuar a exigir a muitas vítimas que sejam elas a sair de casa, muitas vezes com crianças, e a abandonar as suas vidas, os seus trabalhos, que é algo que muitas vezes nós ignoramos. Nós, sociedade, não estou a falar de nós, o Estado, ou nós técnicos e técnicas que trabalhamos diretamente nesta área. Parece que aquelas mulheres que são vítimas de violência não têm a sua própria vida, a sua própria autonomia, a sua própria independência, não têm as suas carreiras, e que muitas vezes, quando nós dizemos que elas têm de se proteger, a única resposta que eles estamos a dar é uma casa a abrigo. E isso implica que elas abandonem, efetivamente, uma parte significativa da sua vida. Portanto, uma resposta de confiança para essas vítimas é, efetivamente, assegurar, permitir que as suas casas sejam os seus passos de segurança. A segunda questão é que estas respostas nunca serão suficientes se não abordarem os problemas que estão a montante da violência. E há vários, e obviamente não vou estar aqui a abrigar todos, mas quero sublinhar um, que me parece que será particularmente grave, já está a ser, e que será particularmente grave num contexto pós-pandémico, como aliás nos mostrou a crise financeira que começou em 2008 e que teve um impacto particularmente grave no nosso país em 2011, 2013. A violência nas relações de intimidade, apesar de tradicionalmente estar associada à esfera privada, tem múltiplas interferências e consequências no trabalho da vítima, com custos económicos e pessoais elevadíssimos. A violência provoca perdas de produtividade muito consideráveis, às vezes leva a ausências prolongadas no local de trabalho, à perda de emprego. Num contexto de pandemia, estas consequências podem ser mais imediatas, como eu estava a dizer há pouco, por exemplo, o teletrabalho pode ser prejudicado propositadamente pelo agressor e não podemos esquecer que muitas das profissões, as chamadas profissões que estiveram na linha da frente, têm uma elevada taxa de feminização. E muitas destas mulheres, que são profissionais de saúde, que estão a trabalhar nos serviços sociais, etc., podem ter uma pressão acrescida para serem em casa vítimas de violência e, portanto, podem ver os seus trabalhos muito prejudicados. Os contextos de precariedade e fragilização económica das famílias são também menos propícios a que as vítimas procurem ajuda ou denunciem práticas abusivas em situação de crise. E nós vimos isso, embora não tenhamos estudado isso como devíamos ter estudado, com a crise financeira pela qual passámos. Mas se é verdade que a violência nas relações de intimidade sempre enfraqueceu a posição da vítima no mercado de trabalho, também não deixa de ser verdade que ela vem fragilizar uma posição que já é por si muito vulnerável. Portanto, para as mulheres o contexto de pandemia vem reforçar um contexto que já é marcado pela precariedade, pela exigência elevada de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, por uma sociedade de providência que tem um rosto marcadamente feminino e que este contexto pandémico foi particularmente exigente para com as mulheres neste sentido, por uma valorização e um reconhecimento desigual dos papéis sociais de mulheres e de homens, por uma distribuição estereotipada e assimétrica dos papéis, etc. Portanto, a violência contribui efetivamente para a vulnerabilização social, económica, cultural e política de muitas mulheres e por sua vez essa vulnerabilização vai conceder a manutenção a manutenção do abuso. Portanto, qualquer política de apoio às vítimas de violência num contexto de pandemia deve ter em conta a situação económica das mulheres pré e pós-pandemia. Caso contrário, não haverá aqui nenhum combate à desigualdade e a simetria de poder. O contexto pós-pandémico vai ser particularmente difícil para as mulheres economicamente. Queria agora fazer referência então à segunda frase. E a segunda frase é estamos todos juntos. Temos aqui o nós como um todo. Há aqui um imaginário que apela à homogeneização das condições de todos e todas nós como se fôssemos iguais perante a pandemia e antes da pandemia. E não somos. E não éramos. Portanto, o contexto da pandemia veio exacerbar a vulnerabilidade de várias comunidades e grupos sociais que já estavam em regra sujeitos a mecanismos ativos de exclusão social. Um desses grupos é efetivamente constituído pelas vítimas de violência nas relações de intimidade. Mas mesmo dentro deste grupo há diferenciações que devem ser tidas em conta. As mulheres e mais uma vez estou a focar nas mulheres por também ser o meu objeto do meu sujeito de estudo as mulheres vítimas de violência experienciam simultaneamente diferentes formas de opressão e de controle social porque estão imersas em contextos sociais onde o patriarcado se cruza com outros sistemas de poder que as fragilizam como o colonialismo o capitalismo a homofobia e portanto as mulheres mais velhas de classes sociais mais baixas as mulheres imigrantes as refugiadas minorias étnicas e culturais as mulheres com deficiência as mulheres trans de orientações sexuais não normativas entre muitas outras encontram-se ainda mais nas margens da sociedade e também por isso estão mais nas margens dos mecanismos de apoio proteção e capacitação elas não são apenas excluídas ou elas não sofrem exclusão apenas no contexto da violência nas relações de intimidade não é algo mais amplo e mais profundo do que isso e a pandemia também nos mostra isso e além de interseccional aqui é particularmente útil para nós percebermos como são complexos estes mecanismos de exclusão um exemplo as mulheres mais velhas aquilo que nos foi dito desde o desde o início é que os corpos os corpos mais velhos os corpos estou a falar para recorrer mais aos termos do corpo biológico que o Foucault usava os corpos velhos são mais vulneráveis à doença são menos imunes logo são mais descartáveis também são os corpos mais velhos das mulheres que são os menos sexualizáveis como nos dizia aliás há uns anos recentes uma célebre decisão de um tribunal português não é? as mulheres mais velhas a partir dos 50 não são sexuais não são sexualizáveis logo são menos suscetíveis à intimidade e à violência íntima e sexual daí que estes corpos com estas identidades estejam mais arredados do nosso olhar atento à violência nas relações de intimidade neste contexto específico pandémico portanto há aqui vários processos complexos que se interseccionam nesta falsa ideia de homogeneização o Paulo Preciado escreveu recentemente refletindo sobre o conceito de biopolítica do Michel Foucault que a gestão política das epidemias tende a criar a utopia de comunidade já vimos isto antes com outras epidemias mas sempre que há uma comunidade há quem fico fora dessa comunidade e este vírus não cria outros ou outras mas ele reproduz e intensifica ativamente os processos de criação e de marginalização desses outros e muitos desses grupos que são os outros e outras que nós vamos criando e reproduzindo ativamente vivem em constantes estados de emergência no sentido em que são estados de exceção ou seja estão constantemente privados de direitos estão em constantes estados de subhumanidade e portanto para além da violência muitas vezes que podem ser sujeitos sujeitas seja pública no espaço público seja nas suas relações de intimidade são também muitas vezes sujeitos ainda a violência simbólica e institucional e portanto nós temos de ter isso também em atenção quando estamos a dizer que estamos todos e todas no mesmo barco e nisto neste processo juntos e juntas e finalmente para não tomar mais tempo a última frase que vem no seguimento aliás desta desta anterior que é o vai ficar tudo bem esta obviamente é uma frase muito bem intencionada é uma frase que foi uma mensagem de esperança mas para as mulheres e para as vítimas de violência ao contrário do que é prometido a todas a todas nós o final da pandemia não permite o regresso à normalidade porque estes os cotidianos os seus cotidianos não são normais e nós não podemos banalizar a normalidade em que elas vivem pelo que as medidas que são dirigidas as respostas que nós enquanto sociedade damos a estas mulheres têm de passar efetivamente por um conceito mais adequado de dignidade têm de ser capacitadoras têm de passar por uma política de reconhecimentos e têm de ser dirigidas igualmente às condições e processos que contribuem para a sua vulnerabilização cotidiana e era um pouco isto que eu queria partilhar aqui convosco hoje então muito obrigada Magdalena eu queria só lembrar duas coisas que por um lapso meu a Ana Cristina Santos foi incluída entre as comentadoras mas já ela disse embora fosse convidada que ela não podia portanto ela não estará conosco ok portanto deixo a palavra a Magdalena muito boa tarde também a todos vós e gostava de começar por cumprimentar a Magdalena Duarte pela reflexão que aqui nos trouxe pelos estímulos à reflexão e gostava também muito de agradecer aos colegas que organizaram estas sessões pelo facto de abrirem um pouco o leque de perspectivas e eu tenho a noção de que o meu olhar o meu foco de análise tem outro enquadramento teórico outro enquadramento hipistemológico e por isso também a este nível a aceitação da diversidade e da diferença parece muito bem e gostava de vos agradecer por isso talvez um primeiro aspecto que eu gostasse a que gostasse de fazer uma anotação a partir daquilo que a Magdalena nos trouxe é realmente a importância da rede seja da rede informal seja da rede formal naquilo que pode ser o apoio às situações de violência nomeadamente às situações de violência entre parceiros íntimos porque na realidade todos nós facilmente compreendemos que quando esta rede está desaparecida quando ela não existe há muito mais possibilidade para que as situações de violência possam ocorrer e portanto nesse sentido isto acaba por interpelar cada um de nós sejamos amigos familiares conhecidos vizinhos técnicos profissionais ou por isso simplesmente pessoas que a certa altura se apercebem de que pode haver uma situação de violência dizia eu isto interpela-nos a todos nós a tomar alguma posição e a não ficar indiferentes àquilo que possa acontecer muitas das intervenções que são pensadas nomeadamente na área psicológica como sabem é a área digamos assim em que eu me formei em que eu trabalho muitas das intervenções de natureza mais psicoterapêutica mais psicoeducativa mobilizam exatamente esta dimensão da rede social formal e ou informal um segundo aspecto que também gostava de sublinhar a partir daquilo que a Magdalena nos trouxe foi exatamente esta a importância de percebermos a violência mesmo a violência nas relações de intimidade não como um fenómeno homogéneo mas sim como um fenómeno heterogéneo e nesse sentido o recurso muitas vezes a falarmos não de violência mas de violências e nesse sentido talvez partilhasse convosco aquilo que para mim não sou original nesta definição mas enfim para mim aquela que adoto como definição de violência é a de uma resposta analógica ou seja muito mais no registro comportamental de manifestação de poder de uma pessoa relativamente a outra podendo ou não existir uma intencionalidade clara de controle e o facto de termos aqui uma resposta analógica ou uma resposta comportamental acho que nos chama a atenção para a dificuldade que nestas situações há ao nível da mentalização ou seja no fundo aquilo que nós temos fundamentalmente são respostas agidas não mentalizadas perante situações de ativação emocional e esse nível parece-me muito relevante nós podermos pensar por um lado alguns aspectos que podem ajudar a ativar essa dimensão emocional e por outro lado pensarmos também como é que podemos ao nível seja da prevenção primária ou universal seja da prevenção indicada ou da prevenção seletiva o que é que nós podemos fazer antes porém e ainda associando à questão que a Magdalena trouxe a propósito da heterogeneidade das violências eu gostava de partilhar convosco aquilo que é o trabalho de dois autores Johnson e Ferraro que no final dos anos 90 princípios dos anos de 2000 a proposta que eles trouxeram a propósito da classificação das violências nomeadamente das violências nas relações de intimidade falando de uma situação de terrorismo íntimo aquela que habitualmente é mais conhecida nas situações por exemplo das casas de abrigo onde há claramente uma situação de desigualdade de poder do agressor relativamente à vítima e onde há claramente uma situação de comunicação complementar estando o agressor numa posição one-up e portanto sendo claramente dominador mas dizem estes autores é importante nós pensarmos que ainda que com percentagens diferentes mas nós temos outras situações de violência nomeadamente o controle violento mútuo é uma situação muito menos frequente é uma situação de violência também bastante onde a violência pode ser muito elevada mas onde os dois parceiros têm situações de poder semelhante e portanto eles assumem simultaneamente o papel de vítima e de agressor aquilo que outros autores também já chamaram de violência cruzada e continuam Johnson e Ferraro nós podemos distinguir sobretudo entre a comunidade não tanto nas amostras clínicas mas mais na comunidade aquilo que eles apelidaram e que foi muito criticado porque poderia levar a uma certa banalização aquilo que eles apelidaram de violência comum de casal ou seja situações em que a violência pode ocorrer e pode ser também grave mas normalmente é mais episódica não é um padrão tão continuo e finalmente a resistência violenta que acontece fundamentalmente nas situações em que o terrorismo íntimo é continuado e a certa altura a vítima assume o papel de agressor e eu penso que isto é importante nós termos em atenção porque na realidade quando olhamos para o fenómeno da violência ele não é homogêneo e por outro lado também me parece importante termos presente que a violência pode ser conjugada no feminino no sentido que a vítima é a mulher mas também não acontece sempre assim que é verdade que a maior porcentagem que é esta mas não acontece sempre assim a minha experiência enfim relativamente reduzida mas a minha experiência de trabalho com vítimas e com agressores é que este discurso mais homogêneo é um discurso que às vezes também se torna um bocadinho bloqueador daquilo que pode ser alguma transformação gostava agora de voltando à definição de violência como resposta no fundo resposta analógica resposta agida face a situações de stress face a situações de grande ativação emocional pensar um bocadinho convosco de que forma é que nós poderíamos ter respostas um pouco mais talvez um pouco mais inovadoras é verdade que é muito importante como a Magdalena acentuou podermos ter respostas efetivas e respostas respeitadoras daquilo que é a situação da vítima e portanto efetivamente nós não podemos ou não devemos continuar nesta senda de que é a vítima e eventualmente os seus filhos se os tiver que têm que sair de casa ou de que não podemos continuar nas situações de que na maior parte das vezes os casos não são e os agressores sejam homens ou mulheres os agressores não são efetivamente penalizados porque não há provas suficientes nomeadamente nas situações de violência psicológica penso que nós não podemos continuar assim mas aqui claramente estamos a falar de situações onde a violência já ocorre já é significativa tão significativa que leva a situações de denúncia seja pela própria vítima ou por outros e portanto aquilo que muitas vezes me interrogo é de que forma é que a nossa organização quer em contexto familiar quer em contexto comunitário quer em contexto social os tempos que vivemos não ajudam a este clima de a este clima de falta de competência para lidar com a frustração de falta de competência para lidar com a ativação emocional e com os seus resultados e de que forma é que nós poderíamos cada um de nós nos nossos círculos encontrar respostas um pouco alternativas porque e voltando ao último à última frase que a Magdalena disse vai ficar tudo bem na realidade não vai ficar tudo bem nem depois desta pandemia nem depois de crise ou seja esta frase vai ficar tudo bem é um bocadinho olhar para as situações críticas e para as situações de crise como avarias como se nada tivesse que mudar e nós rapidamente pudéssemos voltar ao que era antes e então ao nível familiar por exemplo eu penso que desde há vários anos isto não é de agora nem é do século 21 já é do século 20 mas algo sobre o qual provavelmente temos mesmo que refletir de uma forma mais importante é sobre como é que no âmbito do sistema familiar se educa se se define uma hierarquia de poder e eu penso que tem que haver uma hierarquia de poder mesmo que ela tenda a ser horizontal mas entre pais e filhos tem que haver uma hierarquia de poder aliás as situações de violência dos filhos contra os pais nomeadamente dos filhos crianças ou adolescentes ocorre quando esta hierarquia está invertida entre outros aspectos e a falta de uma clareza ao nível da definição das regras e da definição daquilo que são as consequências face ao incumprimento de regras a ausência de clareza a este propósito dificulta também muito a questão da comunicação e sobretudo do exercício de uma comunicação complementar articulada com uma comunicação simétrica e se isto não se aprende bem na família dificilmente ou mais dificilmente se aprende noutros contextos há também uma outra questão que me tem preocupado no sentido que acho que muitas vezes e nos últimos décadas este exercício não tem sido feito que é como é que as gerações mais velhas nomeadamente os pais como é que promovem a autonomia dos filhos não apenas uma autonomia comportamental acho que nós estamos muito focados numa autonomia comportamental mas numa autonomia cognitiva numa autonomia emocional e parece-me que estes dois aspectos são aspectos fundamentais para depois lá estar a lidar com as situações em que o próprio se sente colocado em causa para lidar de uma forma diferente que não seja pela violência que não seja pela necessidade de controlar o outro de submeter o outro à sua contagem portanto no fundo obrigado no fundo criar na própria obrigada Gaia no fundo criar no próprio sistema familiar condições para que todas as gerações quer a geração dos filhos quer a geração dos pais se sinta confortável com aquilo que é se sinta confiante em si próprio se sinta confortável do ponto de vista da autoestima sinta que tem espaço para ser autónomo espaço para exercer os seus direitos mas também as suas responsabilidades e este é um outro aspecto que me parece que está um pouco deficitário na nossa sociedade atual que é por um lado nem sempre conseguimos que as pessoas possam exercer os seus direitos mas por outro lado a palavra e o conceito de responsabilidade eu penso que quase desapareceu e nós não conseguimos ter um exercício de direitos um exercício respeitador de direitos se também não equacionarmos em termos individuais em termos coletivos quais são as nossas responsabilidades finalmente uma vez que o tempo já está praticamente a terminar nós poderíamos pensar ao nível do exossistema ao nível da escola de espaços desportivos etc também como é que isto poderia ser equacionado mas eu gostava de passar para o nível macrosistémico isso por um lado é importante nós refletirmos sobre que valores como sociedade queremos ter nomeadamente como é que nós podemos ter respeito pela igualdade pela interação pela diversidade etc também me parece que era importante que aos vários níveis nós pudéssemos ter bons modelos de exercício de comunicação complementar no sentido de que nos aceitamos nas várias perspectivas nos aceitamos naquilo que são os vários focos de análise e nós não temos isso nós olhamos para os programas desportivos nós olhamos para a Assembleia da República nós olhamos para governantes e nos dou a falar agora só em termos do nosso país e aquilo que vemos é o que? Fundamentalmente a afirmação de um modelo simétrico ou seja eu é que tenho a última palavra eu é que sei o que é que tem que ser dito e eu penso que este acentuar deste modelo simétrico de comunicação na linha da escola Paulo Alto em termos dos axiomas da pragmática da comunicação humana acaba por favorecer condições para que a violência efetivamente se instale violência como exercício de domínio do outro Obrigada Olá boa tarde a todas e a todos obrigada pelo convite para comentar esta intervenção da Madalena Duarte que foi bastante exaustiva e que acho que chamou a atenção para várias dimensões depois com o comentário da Madalena Alarcão fica um bocadinho difícil para mim trazer algo realmente novo à discussão mas tal como já foi mencionado o facto de pensarmos a partir de lentes disciplinas diferentes também nos ajuda a confrontar algumas talvez contrapor algumas dimensões mas também acrescentar outras e é nesse sentido que eu vou fazer o meu comentário não para não vou questionar acho que a intervenção foi bastante completa mas também trazer complementar de alguma forma com outras dimensões uma vez que o meu olhar sobre a violência é sempre um olhar sobre as violências e olhar a violência sempre de uma forma bastante global e multidimensional e estes momentos como a Madalena referiu estes momentos de crise ou de emergência não criam novas violências necessariamente mas podem acentuar e não só acentuar algumas das violências como também generalizar as vítimas ou seja transformar cada vez mais pessoas em vítimas no fundo de vários tipos de violência quer seja a violência económica e que vai ser uma grande preocupação para o futuro em termos de desemprego de precariedade e que afeta fundamentalmente as mulheres vimos que a maior parte dos desempregos durante em Portugal concretamente entre Março e Abril foram 90% destas novas desempregadas novas desempregadas são mulheres e que afetou bastante as profissões normalmente exercidas por mulheres já de si também mais afetadas pela precariedade e pela instabilidade de rendimentos mas também tem a ver com por exemplo uma dimensão a Madalena se falou das várias dimensões da violência e das suas vítimas digamos assim como a noção de interseccionalidade que ela trouxe e portanto há aqui também pessoas mais vulneráveis pela acumulação de uma série de fatores mas também queria que e não vou falar muito sobre isso porque ela já falou mas há aqui uma dimensão que eu acho que é importante se pensarmos em termos de mulheres que é a dimensão da maternidade como uma dimensão de vulnerabilidade também porque esta ideia de transformação económica que nos deixou esta crise já para o teletrabalho para acumular funções relacionadas com a casa e com o cuidado de filhos e mais velhos etc vai trazer consequências bastante importantes que vão ter que ser tidas em conta para as mulheres em particular não só obviamente mas pela sua já acumulação de vários tipos de cuidados e de trabalhos esta vai ser particularmente desafiante porque é a ideia de ter que escolarizar também os filhos em casa ter que lidar com toda a dimensão psicosocial e psicológica de não terem socialização como tinham de toda a transformação que existiu nas vidas de toda a gente mas também para as crianças como é que se vão adaptar a tudo isto e tendo em conta que normalmente mas não sempre obviamente as mães estão mais dedicadas a este tipo de tratar este tipo de questões também vai haver essa exigência superior ou mais forte para as mulheres e particular para as mães o que não quer dizer que não existem outros vetores também de vulnerabilidade que aliás a Madalena já aqui falou e eu queria sublinhar também algumas dimensões de violência que não têm necessariamente a ver com a violência sobre parceiros íntimos mas que de certa forma contextualizam o tempo de violência que é um tempo de uma crise de várias violências a que estamos submetidos e submetidas e onde vemos muitas vezes como é que digamos assim os vetores ou matrizes globais digamos de violência como o sexismo como o racismo atuam também ou se renovam em novos discursos ou seja por exemplo a ideia de combater o vírus como se fosse um inimigo este discurso de guerra que foi muito popularizado por vários líderes mundiais e também teve a sua expressão embora um pouco mais atenuada mas esteve em Portugal faz com que em outros contextos por exemplo nos Estados Unidos ou no Brasil tenhamos e muitos outros tenhamos assistido a uma exposição mediática muito forte de determinados tipos de masculinidade nocivas digamos de alguma forma apelando sobretudo ou ao combate dos inimigos através das armas ou de por exemplo aumentaram as vendas de armas nos Estados Unidos em alguns estados como forma de proteção contra o vírus ou seja não é contra o vírus é contra aqueles que nós julgamos a partir de agora como também foi dito pela Magdalena que estamos sempre a criar outros os outros que são mais potencialmente contagiantes digamos assim ou a ideia esta masculinização e belicização da resposta ao vírus que é exatamente o oposto daquilo que falamos sobre cuidar solidariedade etc e uma dessas uma dessas dimensões é por exemplo a dimensão da masculinidade que é que se arrisca e portanto que é forte que não tem medo não usa máscaras e não se preocupa nem consigo nem com os outros por exemplo há uma série de dimensões interessantes que eu tenho assistido em alguns destes discursos que não estão diretamente relacionados com todas as dimensões que a Magdalena focou mas que são de certa forma o pano de fundo que permite a emergência de uma série de violências e da sua reprodução a outra dimensão a que gostaria de trazer é a dimensão da violência através da invisibilização há vários grupos digamos assim ou vários grupos de pessoas que foram sendo invisibilizados de alguma forma e como por exemplo no caso de refugiados ou determinados que sabemos que foram tratados como focos de contagem não sabemos exatamente foram simplesmente confinados e não sabemos o que é que se passa mais com eles como se as condições a priori da sua situação só tivessem sido aparecido agora com a emergência da crise epidémica quando na verdade as pessoas que estão mais vulneráveis estão porque nas condições de normalidade de política de normalidade e não de exceção já são aquelas que sofrem com a marginalização e das desigualdades e com as desigualdades sociais mas houve um outro tipo de invisibilização aqui bastante importante que foi que falava-se muito dos nossos heróis falava-se dos nossos heróis para falar de aqueles que estavam na dita frente mais uma vez a utilização da expressão de guerra mas quem são esses heróis e são mesmo heróis ou seja por um lado é tornar mais do que humano super humanos pessoas que estavam a lidar com uma doença diretamente ou indiretamente também quando o que eles precisavam não era necessariamente de serem aplaudidos mas sim de terem condições para trabalhar decentemente e também da sua própria proteção ou essas condições preparam-se em tempos normais e não em termos de exceção portanto o que nós temos é uma resposta muito mediada pela incapacidade dos governos de responder a crises que deveriam estar a ser tidas em conta e a ser preparadas durante as políticas normais nomeadamente com investimento decente e importante nos serviços de saúde mas também de outros tipos de cuidados e estas pessoas a maior parte delas são mulheres e mais ainda uma grande parte delas são mulheres racializadas também que tratam de questões de limpeza de tipo de tarefas que estranhamente foram consideradas essenciais mas aos quais não é dado qualquer tipo de valor social e económico e portanto que continuam na precariedade que se expuseram porque não podiam perder também o seu trabalho porque não há forma de sobreviver se não for através dos trabalhos que têm e portanto quando é que agora não vai ficar tudo bem porque vão voltar exatamente foram muito aplaudidos todos mas agora vão voltar exatamente aos mesmas funções e ao mesmo tipo de valorização que tinham antes portanto aqui eu acho que é preciso olhar para este momento como um momento de intensas violências e acho que a principal violência neste momento é a incapacidade de pensar no futuro e de projetar não podemos fazer planos muita gente já vivia nesta condição de ter que pensar apenas no dia a dia e não poder pensar no futuro não poder fazer planos e isso generalizou-se também atingiu camadas mais vastas da população e as consequências em termos psicossociais as consequências em termos de saúde mental e de que nos podem vir a surgir no futuro são algo que me preocupa particularmente porque são ainda o tipo de impactos mais invisibilizados ou menos tidos em conta como por exemplo aumento de suicídios ou aumento de uma série de doenças mentais ou profundamente eu não sou especialista nessa área mas é algo que me preocupa e não tenho resposta para isso mas acho que é algo que tem que ser pensado desde já portanto eu não tenho muito mais a que acrescentar porque eu só tinha alguns comentários mais de alargamento da perspectiva e portanto fico por aqui agradeço a Madalena Silvia Madalena agradeço os participantes os participantes o público e até breve que o público é é o público Obrigado.